Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como eu prometi no vídeo anterior, no vídeo de hoje nós temos um passeio fenomenal. Vamos para Cajón del Maipo. Pois é, é um lugar onde tem uma vista linda, onde tem um lago maravilhoso cercado com montanhas cheias de neve, ok? Então vamos para mais um passeio incrível aqui em Chile. Levamos um pouco mais de uma hora para chegar aqui em Cajón del Maipo. Essa é a vista, mentira gente, essa é a vista de Cajón del Maipo. Estamos entre as cordilheiras e tem um lago, eu não sei se tu entendisse o lago artificial ou não. É muito bonito. Gente, como vocês podem ver aqui atrás a água ela é azulzinha. O dia está lindo, está um sol muito agradável. não está tão frio que nem o Guia falou para a gente que está. Porém quando bate o vento, é aquele vento que rasga até sua alma. Você é de São Pablo. São Pablo. É um mundo de la samba, é um caipirinha. Divertivo. Porém. Horaίs. Carinação. Força tem Outro da Vébana. Porque um belo, assim esperamos né, que seja um belo café da manhã, se espera. E aqui vai ser servido o nosso café e degustador de inglês. Bom, já estamos no caminho de volta para casa. Estamos em uma das paradas para comer alguma coisa. E espero que você tenha gostado de Carrón del Maipo. É difícil de falar, mas é isso. Então não deixe com dor. Então não deixe de assistir os próximos vídeos, vamos ter muito mais. Até o próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Fui.